Galera mais incrível desse Brasil, muita gente acha que a calvície quando a pessoa está careca já perdeu praticamente todo o topo da cabeça. E não é bem assim, tá? A calvície já é caracterizada pelo afinamento dos fios, que é justamente o meu caso. Quando você começa a perceber uma leve entrada, quer dizer que já está começando a ter perda de cabelo, que é o primeiro estágio da calvície começar pelas entradas. Eu, na verdade, já estou no estágio para o moderado, porque minha calvície já avançou alguns centímetros aqui para dentro. Então, isso já é considerado uma calvície que não está em estágio inicial. Ela começou e eu só iniciei meu tratamento depois, mas antes de começar agora no estágio moderado do que depois, porque lá na frente, quando ela realmente entrar aqui, que isso não vai acontecer graças ao tratamento, esperamos, se você deixa para tratar a calvície nesse estágio que já está muito avançado, praticamente o tratamento não surge de efeito. E já vai clicando no gostei e se inscrevendo no canal, tá? Porque seu joinha nesse vídeo é super importante para o seu amigo Juan continuar crescendo com o canal Homens Que Se Cuidam e eu continuar te ajudando a se cuidar juntos. Parceria aqui é Irmandade. Eu te ajudo aqui dando as dicas, você me ajuda aí participando, comentando, interagindo, que sua participação é super bem-vinda por aqui. E eu já mostrei meus primeiros resultados com 3 meses de minoxigil, com 6 meses, e agora que estamos chegando a 9, 10 meses praticamente, quero te mostrar, dar uma atualizada de como eu noto essa evolução. Bom, eu noto hoje que usando minoxigil aqui diariamente, duas vezes por dia, eu tenho agora 3 tipos de fio, na verdade, né? Porque assim, tem umas penugens que não dá para ver, assim, parece com uma lupa para enxergar, que fica aquele escuro nessa parte da entrada, ou seja, não dá para perceber o fio de fato, mas dá para perceber a penurgem. Também tem aquele cabelo que está começando a ganhar comprimento, mas é tão fino que mal tem cor, ele chega a ser um castanho bem claro. E tem aquele cabelo já de 3, 6 meses, esse tempo todo que estou me cuidando, que começou a ganhar corpo e comprimento, que está fazendo parte já do penteado. Muito embora, como tem esses 3 tipos ao mesmo tempo, o penteado que eu faço no topete é meio esquisito, porque tem fio curto aqui na frente, aí tem uns que entram para o topete, outros ficam para fora, fica quase meio assim, confusa, porque está crescendo, e isso que importa, né? O fato de crescer animar a gente, mesmo que agora o cabelo não esteja a ser 100% como eu quero. No olhômetro, quando eu observo as entradas, quando eu penso assim, será quanto avançou, o quanto estava antes, o quanto está agora? Eu sinto uma melhora, sei lá, aproximadamente 35%, ou seja, é uma melhora expressiva, mas não é aquele, uuuh, meu cabelo agora vai crescer maravilhosamente e vai ficar sem entrada, não é isso. Como eu faço o topete dessa forma, eu escondo bastante, né? Mas deixa eu até recapitular, no vídeo que você está acompanhando enquanto eu falo, é para perceber que a entrada avança bastante. Então o penteado sempre ajuda a disfarçar ainda de a gente falar que eu não tenho calvície, mas lembra que eu te falei, né? Só o fato de afinar o fio já é calvície, então tem que já se tratar. E aí eu percebi essa melhora na quantidade de fios que aumentaram, ou seja, a entrada reduziu, mas ao mesmo tempo eu acho que o principal efeito, porque o minoxigil, né, é para o resto da vida, então o principal efeito que eu notei, eu consegui frear a calvície, ela parou de avançar, eu não estou mais tendo perda de cabelo. E no Brasil, infelizmente, a gente não tem cultura de promoção de saúde, de prevenção, de problemas, mas fica a dica, você que me acompanha, é meu dever te orientar a prevenir, tá? Você está, como eu, já notando as entradas avançando, até antes disso, tá? Se você percebeu, porque minha linha, na verdade, minha linha de cabelo era aqui, ó, era aqui antes, então hoje ela já avançou. Eu poderia ter começado o minoxigil há muitos anos atrás, tá? Então fica a dica para você também se inspirar no meu caso, não passar pelo que eu passei, comece esse tratamento logo agora que é o momento certo de evitar a calvície, que quando chega no estágio lá no final, como eu falei, aí, meu amigo, é problema, porque para reverter é mais complicado, só cirurgia, cirurgia é uma bagatela, que é muito caro mesmo. Então, se liga aqui, a gente vai continuar fazendo essa saga sobre o minoxigil nos próximos meses, eu volto para dar uma atualizada sobre esse caso, como é que eu estou, será que aumentou a quantidade de fios novos, será que os fios que estão hoje fortaleceram, aí eu volto e te conto tudo em detalhes, como sempre. E é isso, meus amigos, clica agora no gostei, se você não clicou até o momento, esse é a hora certa, ideal. Clicou no gostei? Agora sim, me deu a moral. Compartilha esse vídeo para os amigos, para mais pessoas poderem se cuidar também, e se inscreverem aqui no canal, homens que se cuidam. E é isso, obrigado por assistir sempre a sua companhia, é maravilhosa por aqui, participa também, que é sempre incrível, e te vejo no próximo vídeo. Viu?